Para o vídeo de hoje, depois de fazer uma boa pesquisa aqui pelo site, eu separei três filmes muito bons, completos e dublados, que todo mundo pode assistir de graça aqui no YouTube. E se você gosta de receber dicas de filmes gratuitos toda semana, já deixa aquele like, se inscreve no canal e sem mais, bora começar! Fala aí pessoal, aqui é o Vincent e esse é o Curta Cena. E para abrir a lista de hoje, vamos com um suspense intenso de 2018, chamado A Casa do Medo. E é o seguinte, um jovem de nome Chan, elaborou um esquema criminoso para conseguir invadir e roubar as casas dos clientes que frequentam o restaurante que ele trabalha. Pois é, o cara é sempre muito cuidadoso, porém certa noite ele acaba selecionando um misterioso homem como seu próximo alvo. E bem, só o que eu posso dizer é que o Chan com certeza pensaria duas vezes antes de ir adiante se ele soubesse o que está prestes a encontrar na casa desse homem. E se ele soubesse também do que a sua vítima é capaz. Um thriller sufocante daqueles que quanto mais o protagonista tenta resolver o problema, pior fica a sua situação. Quando ele acha que já está ruim, vê que o buraco é muito mais embaixo. O link para você ver os filmes completos e dublados eu deixei aí no primeiro comentário. Indo do suspense para um filme mais leve que mescla elementos da comédia e do romance. Em apenas duas noites, Meghan, interpretada pela Annelie Tipton, desiludida pelo fim do seu casamento, decide, pela primeira vez, sair com alguém por um desses aplicativos de encontro, sabe? Nisso, ela conhece Alec, um cara interpretado pelo Miles Teller e vai até a casa dele para passar apenas uma noite. Porém, devido a um imprevisto, os dois acabam ficando presos, ilhados no apartamento dele. E isso, é claro, totalmente fora dos planos, serve de ensejo para várias situações constrangedoras e mal entendidos que os dois vão ser obrigados a enfrentar juntos a partir de agora. Quando eu falo que tem algumas situações constrangedoras, eu não estou brincando, não. São aquelas bem vergonha alheia mesmo. E para finalizar, como de costume, vamos falar de um clássico do cinema, uma verdadeira relíquia chamada Cru. Num mundo futurista, seres alienígenas, conhecidos como invasores, dominam e dizimam a população de outros planetas. Eis que esses invasores escolhem o planeta Cru como a sua próxima vítima. Cabendo então ao Príncipe Coen, vivido pelo Ken Marshall, a tarefa de reunir entre rebeldes e exilados pessoas dispostas a entrar em guerra contra esses poderosos inimigos. É um filme oitentista que, notavelmente, embarca no sucesso de outras produções, como Star Wars, por exemplo. Mas nem por isso deixa de ser original e essencial para quem adora os clássicos daquela época. Pessoal, me contem aí nos comentários desses três filmes, A Casa do Medo, Apenas Duas Noites e Cru, qual deles vocês já conheciam? Semana passada, eu já tinha indicado um outro filme chamado A Casa do Medo, também de 2018, mas são duas produções diferentes, ok? Os dois filmes têm o mesmo nome, mas contam histórias sem ligação nenhuma, nem da mesma produtora eles são. Pois, se eu te ajudei a encontrar boas opções para ver de graça, por favor, deixe seu like e se inscreva no Curta a Cena. Por hoje é isso, agora eu vou indo e até mais ver.